E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro E hoje vamos seguir naquela nossa aventurinha, nas Three Islands Three Islands, enfim, sei lá Pra descobrir o que a gente tem que conseguir Primeira coisa que eu tenho que conseguir com certeza Nível 50 no Charizard Eu acho que eu tenho aqui um... Como é que é o nome daquela? Que negócio lá? Tô se raro, aí Vamos botar o Charizard nível 50 que é o mínimo que eu preciso pra ganhar um ataque extra Aqui nessa ilha eu vou encontrar o Monsters Então, bora! Vamos subir aqui, vamos enfrentar esse povo Vamos ganhar experiência E ver se a gente consegue fazer as coisinhas Quero deixar todo mundo nível 50 Pelo menos o máximo de pessoas possíveis De pokémons possíveis Pra gente poder chegar na liga De uma maneira adequada Não ficar gastando item o tempo todo Aqui é um bom lugar pra pegar nível e dinheiro Até se eu puder depois fazer um Versus Seeker em alguns A gente vai usando também Aqueles que dão mais dinheirinho Aí, se for como normal e de pedra A gente vai detonando eles no caminho Vou empurrar faz a função Onde que tá aqui? Não precisa subir né? Bora! Não esqueça pessoal aqui pra deixar o joinha no vídeo Eu já agradeço Vou dar aquela força A Ponita A Ponita Eu não tenho uma Ponita né? Será que eu mato pra empurrar? Droga! Nossa! RapiDash direto A RapiDash eu acho que eu não mato né? Aí! Boa! Ultra bola! Estamos 37 Vamos tentar Aí moleque! Pegamos a RapiDash Antes de pegar a Ponita Porque a gente acha a Ponita de novo aqui A gente vai conseguir pegar ela com certeza Ah! Prime AP Não! Me deixaram envenenado que sacanagem Aí! Vamos conseguir dar umas vencidas Aí! Chega junto Ah! Hitmonlee! RapiDash Que massa! Acho que eu morro né? É! Morri! Hehehehe! Bora! Vamos voar! Ah! Morditos! O Skyper Cut Me detonou! Ah! Eu ainda não aprendi o Ox Smash Vou aprender em seguida Vou ensiná-la Opa! O meu Prime AP Que é melhor O-o-o-o-o! Aí! Dragoneer Quer aprender? Agilidade? É! Para com... Com agilidade rapaz Você não... Não te leva a nada A Cloyster é bonita né? Ficou com um cabelão legal O Arturo! Não lembrava do Arturo Dá ao Arturo Enfim Dei ao Arturo Nome neutro Hehehehe! Bora! O Rock Smash vai me possibilitar alguns itens ali Fazer uma lutinha em dupla Uma Choke Prime AP Contra Vaporeon E Sherry's Urge Aí! Finalizado! Não foi... Não foi páreo para mim a dupla Black Belt O Surfer é um ataque muito roubado né? Ele é muito bom E ele ataca em área né? Então ele funciona... Tanto em jogadas em dupla Quanto em jogadas individuais E ele é muito forte também Vamos detonar essa aqui Aquela caverninha Ela tem uma... Não é uma sauna né? É uma térmica Um negócio de águas térmicas Que ela nos ajuda A recuperar os Pokémons Aqui Se eu não me engano esse véi Que dá o Rock Smash Aí ó Rock Smash A gente vem aqui ó Ping! Agora os Pokémons estão recuperados Agora eu posso ensinar o Rock Smash Pra alguém O Quebra Pedra né? Eu vou ensinar pro Prime AP Porque ele tem aquele ataque de encarar Não me adianta Eu depositei uma serventia Agora a gente pode Pode catar isso aqui ó Quebrar Eventualmente eu poderia aparecer Pokémon nas pedras quebradas Geodude Eu vi um Aether Aqui embaixo tem mais alguma coisa Pra eu pegar Não tem? Olha só lá Agora eu me perdi Ó Ponyta de novo Ó O Quebra Pedra é fraquinho Será que eu mato? Ah Um risquinho de vida Bro Aí Ponyta e Rapidash adicionadas na Pokédex Esse ataque aqui Ele realmente é só pra isso Carburante Carburante É item pra aumentar status Depois a gente vê Depois a Draganero A gente faz um Um Meshzinho bacana Será que eu enfrento alguém de novo? Pera aí Eu não lembro se é o Versus Seeker Que tá selecionado Não É a vara boa É a varinha de pescar Cadê o Versus Seeker? Busca item Cadê? Busca lutas Os separados Os separados Se quiser O de duplinha Não quis me Não quis tratar comigo de novo Ganhar Dinheirinho Expedia Rapaz Pra isso que serve esse item Tinheirinho Expedia Ah não Não quero trocar pra mim Pro Emap Vai chegar nos 0,50 Rapidinho também E agora só vai Vamos subindo Subiu 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 Dizinho Não lembro do nome daquele cara Nega dessa música Ai boa o Primeape Diz que o Primeape tá upando bastante nível O J240 É um Cidra Muito legal E ele tá repartindo metade da experiência dele Com o Dragonair E ele não tá pegando tudo pra ele Não é egoísta Boa, vamos lá, pescador de ilusões, ele tá mal de ataque né, voaram lançar chamas e só, deixar o Raichu terminar a parada, o Raichu já tá nível 49, o Dragonair já tá nível 40, estamos muito bem, Sikin é um bom de pegar experiência também, bondinho é fraquinho, já ajuda bastante, 2.500 pilas de tinhelo, beleza, estamos aqui na ilha 1 ainda, quem não sabe, esse aqui vai ensinar a explosão, mas a explosão Chacabula não é muito minha praia agora não, aquela parte ali não nos interessa agora, porque ela é pra depois finalizar o jogo, virar as 3 islands virar as 7 islands, ah vai me matar meu jeito, não, fico só, bora, a minha gol, bonde planta é com o Charizard, agora não tem onde recuperar meus pokémons, então vamos tentar subir, e a dica de hoje é, algumas dessas pedrinhas tem itens escondidos, então eu sempre vou dar uma explorada nessas pedrinhas decorativas, eu não lembro todas que tem né, mas vamos explorar, a gente chega junto, Hitmonchan, vai ficar pro saco agora, mais um Hitmonchan, vou botar o Charizard pra dar um voar, cara, o Hitmonchan ele sempre usa esse ataque que acerta ele, que nojo, aqui não tem nada, aqui era pra ter um item escondido, mas agora não lembro do que achei, também não tem vontade nem tempo de procurar, deixa eu fazer a volta, ah droga, vou subir, a bonita, não me adianta, vamos ver essa bonita, vamos ver um Geodude, nível 10, grande Geodude, vamos ver, tem um carinha aqui, um Execute, esse ataque de gelo é bom ó, Execute, ficou muito legalzinho, ah, fiz o dormir merdito, fiz o dormir, aqui, aí voa, errou, ah, Charizard, me despeciona, tá, peraí que eu não lembro se é tudo por fora, dá pra enfrentar alguém por aqui também ó, tampa item, agora tô tentando lembrar, agora tô tentando lembrar os caminhos certos, Dragoneiro nível 41, estamos bem, a rapidez tá me dando um trabalhinho, não, aqui é só pra descer mais, aqui já foi né, então bora, vou pela caverninha, aqui tem um caminho adequado pra gente seguir, vou tentar lembrar, vai acabar meu surface, vou fazer uma troca rápida, vou botar o Charizard pra frente um pouco, aqui não vai adiantar botar o Raichu pra lutar, o Raichu, ele tem, não tem nem, nem muita desvantagem, alguns ele não tem vantagem nenhuma né, aí só atrapalha na hora da, a desenvoltura, ó, estamos no caminho certo, ali em cima, é o que a gente tá procurando, vou até desativar um pouco a velocidade, em alguns momentos, pra gente não se atrapalhar, aqui tudo bem, aqui tudo bem, ó veio mais um Geodude, se fosse um Graveler, seria legal, pedra-fogo, beleza, aqui, tem um itemzinho bacana, outra bola, um último puzzle, pra gente não se atrapalhar, e ali está o nosso amigo Moultris, vamos dar aquele save bacaninha, e bora pro Moultris, o Moultris fica, parece um fantasminha de fogo, achei que ia ser alguma coisa mais grandiosa, mas tá bom, eu quero usar a Estela de Fumaça, pro Moultris não ficar me acertando ataque, apesar de alguém que aguenta é ele mesmo, não more, aí, risquinho de vida, é o que eu queria, risquinho de vida, vamos usar um do trovão, beleza, agora é tentar, temos 35 chances, não vai fazer que nem o teu amiguinho de gelo lá, que fez eu gastar todas as minhas Pokémon, ah, quase Moultris, fica aí Moultris, fica aí homem, quer dizer menina, o Raichu já foi pro saco, vou botar a Dragonera aí, ver se ela dá sorte, skin de vida paralisada, cheia de fumaça na cara, tem que ficar aí tchê, ahhh meu deus, esses lendários Moemon tão sendo um parto, tá, foi metade, ahhh quase, não deixa eu ver o vestidinho, fica aí moleca, tá quebrando meus bichos, aí vai por um, tá quebrando meus bichos, meus Pokéballos, fica aí moleca, fica aí moleca, fica aí moleca, fica aí moleca, fica dentro da Pokéballa rapaz, fica me tirando, fica dentro da Pokéballa, fica dentro da Pokéballa, fica dentro da Pokéballa, vai ser na última? Nardito! Ah não! Não me entregarei! Vamo de novo, haha, não vou cometer o mesmo erro que eu fiz, haha, que eu cometi com o Snorlax, daí eu agora não tenho ele, a minha Pokédex aí, rapaz, ó, risquinho de vida deu certo, vai errar e show no trovão, vamo lá, ó, ultra bola, mais 35 chances, vamo lá, não podemos desistir rapaz, ahhh, quase o último risquinho de novo, cara, deve ter alguma coisa mexido nesses lendários, nunca foi tão difícil pegar, teve lendários que eu peguei de primeira, agora tem que gastar 50 Pokéballa cada uma, eles devem ter negócio com o dono na lojinha, diz assim, vou gastar tantos Pokéballa aí, vai se brigar com o PSOV, não, mas eu digo não, eu uso a mágica dos emulators, vamos contar quantas, já foram 50, ahhh, quase, ahhh, quase, ahhh, 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 uma mexidinha, ahhh, conseguimos a nossa Moltres, segunda ave lendária, sem apelidinho nenhum, vamos dar mais um CV para garantir, e bora pessoal, muito obrigado quem acompanhou até aqui, espero que vocês tenham curtido, desculpa o corte, mas eu só tinha 35 Pokéballas, tive, tenho que capturar um Moltres rapaz, os 3 lendários, obrigação, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, no próximo vídeo, vamos para as próximas ilhas, resolver os puzzles, e salvar a vida do pessoalzinho, de um Hypnos bem doido, certo? Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado, e até a próxima! e até a próxima!